Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate. Um blob na floresta. Quando que ela vem? A gente quer ver ela. É. Por que ela ainda não chegou? Crianças, calma. Ela não deve estar longe agora. Olha, lá está ela. Oi, crianças. Sim, eu sou a Patrícia. Calma, crianças. A senhora Patrícia está aqui para responder suas perguntas. Então, quem vai querer começar? Sim, Gio-Gio. Senhora Patrícia, o que faz quando não está em uma missão? Com a Turma da Floresta, mesmo sem estarmos em missão, nunca ficamos entediados. Todo dia acordamos bem cedo. Júnior, hora de acordar. Tudo bem. Turma da Floresta, de pé. Miguel, tome o pé. Miguel, Júnior, a banana. Acorda, Gilbert. Só mais um minuto, Patrícia. Depois, tomamos o café da manhã juntos. Que delícia. Torradas doces para recarregar minha bateria. Pode me passar a geleia de lesma, por favor? Ah, está aqui. Não era a geleia de ameixa? Depois, é hora de treinar. Kung Fu, ginástica e atletismo. Muito bem, se preparem. Gilbert, vem também. Eu preciso de 15 horas de sono. Será que é tão difícil entender? Miguel, ajuda o Gilbert a acordar, por favor. Você fez isso de propósito? Anda aqui, Gilbert. Deixa de ser ranzinza. Alongamento faz bem para a saúde. Depois do treino, se o sinal não tocar, estudamos ciências, matemática e geometria. Miguel, eu tenho quatro lados com a mesma medida e ângulos retos. Eu sou. Quatro lados iguais. Nós revisamos isso ontem. Eu sou... Gilbert. Não, não, não. Vocês também têm aula com a gente? Sim. Muito bem. Mais alguma pergunta? Sim, eu. Como o sinal funciona? O sinal é uma invenção do Gilbert. Ele tem muito orgulho disso. Quando alguém puxa a alavanca na frente da nossa caverna, isso envia água para dentro do vulcão. Quando a água atinge a lava derretida dentro da cratera, ela se transforma em vapor. O dever chama, turma da floresta... A alavanca é uma invenção de bolsos. Uau! Uau! Ontem mesmo, por exemplo, a Marla tocou o sinal. Quem é a Marla? Marla é nossa amiga botânica. E a Brab. Blob! Ataque de Blob na praia! Ataque de Blob na praia! Blob? O que é Blob? Isso é um policefalo! Isso é um policefalo! Um organismo unicelular que devora tudo no seu caminho! Marla, por favor, tenta se controlar. O que é isso? Uma planta? Não! Não é uma planta! É um enorme gêmeo que destrói tudo! Um gêmeo gigante que destrói tudo! Porris, temos que ajudar a Marla! Ok, Gilbert. É, conta sobre a missão! A missão! A missão! A missão! A missão de ontem foi bem especial, então nós tentamos... Meu pai disse que vocês tentam resolver o problema de todo mundo lutando! Seu pai acha isso? É. Nós sempre tentamos achar uma solução pacífica. Ah, mas às vezes eu preciso lembrar isso aos outros. Quem vai provocar a ira do grande tigre guerreiro hoje? Bate, bate, bate! Maurice, Junior, Miguel, fiquem calmos. Deviam seguir mais o exemplo do Gilbert. Ele não usa os punhos para resolver problemas, ele usa a cabeça. Com essa máquina eu vou esmagar-o! Bom, eu acho que eu posso construir uma jaula, pode ser útil. Ótimo, vou tentar do modo gentil. Onde está seu Blob? Bem ali. Faz cuidado com a areia movedice. Essa não! Já sei quem vai provocar a ira do grande tigre guerreiro. Espera aí, Maurice. Quero tentar uma coisa. Olá! Uhul! Minha amiga! Tenha cuidado, Patrícia! Não se preocupe, Maurice. O modo gentil é sempre mais eficiente do que a força. As missões sempre dão certo? Fazemos o possível. Às vezes, conseguimos evitar lutas. Às vezes, não. Qual é a dessa coisa? Então, agora, Miguel... Bati, bati, bati! Bati, bati, bati! Bati, bati, bati! Por que bati não funciona em coisa mais de borracha? Sai daí, Miguel! Vai te engolir! Sua vez, Gilbert. Toma cuidado, Miguel! Ótimo. Pegamos ele. E agora, o que a gente faz? Pode tentar, Ju. Isso também não tem medo de água. E se eu tentar fogo? Não fez nem cócegas. O Blob se adaptou a qualquer perigo que cruzar com ele na floresta. Ele não tem medo de fogo, calor, água, socos. Façam ele ir pra areia movediça. Ok, Gilbert. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vem aqui. Bom, mais uma missão cumprida. Mas ele caiu lá dentro sozinho. Então a turma da floresta não é tão forte assim. Somos protetores da floresta, não super-heróis. Nosso espírito de equipe e desejo de ajudar nos permitem fazer coisas extraordinárias. Mas estamos longe da perfeição. Eu acho vocês demais. Porque ajudam os outros mesmo sem super-poderes. Se a turma da floresta são animais normais, a gente pode ser que nem eles quando a gente crescer. É isso aí! É isso aí! Muito bem, crianças. Agora a senhora Patrícia voltará para a turma da floresta. Gostaram de conhecê-la? Sim! Algum problema? Eu queria ver o Morrice e o Miguel. Porque o Morrice e o Miguel sabem lutar de verdade. Os morcegos, por outro lado, não entendem nada. O que foi? O que foi que eu disse? Essa não! 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 Tudo bem, crianças? Alguém se machucou? Não! Não! A gente também! Não! 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 Óbvio que se adapta ficando indestrutível, mas só o Morcego e minha espécie vivem no céu. Vamos ver se você se adapta a isso! Você se adaptou ao calor, fogo e água, mas o que você acha do frio? Adapte-se a isso! Adapte-se a isso! Cuidado! 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 Então, acha que o Morrice e o Miguel podem fazer isso?